Temos um momento mágico aqui pela frente. Por razões de tempo e por razões estratégicas, a gente resolveu filtrar o óleo lá dentro. Como é que a gente filtrou o óleo? A gente pegou um coador de café da queima de pano, botou um coador de café de pano, não de papel, passou o óleo lá para dentro e espremeu aquilo. Mas pano pode ser aquele comércio sintético, aquele que você compra mesmo? Não. Foi do lado, tá? Foi do lado, né? É, coador de café de pano. Não, não, não. Oi? Não, não, não. É, é o mesmo. Tá? E compra na feira. Aí, esse óleo que eu nasci, ele é uma coisa que a gente fica com essa corzinha mais esverdeada. Tem tempo que eu não vejo ele. Olha só, um minutinho. E ele é super cheiroso. O primeiro que ficou um pouco mais claro, né? Ele ficou mais forte. É, aproveita. Dá para fazer umas massagens com ele sem coar? Oi? Com esse óleo, com esse pó sem coar, dá para fazer umas massagens também? É... Para a cafa? Para fazer massagem no corpo? É. Para fazer massagem no corpo é bom você cozinhar mais, porque ele está muito fraco para você no corpo. Entendi. Você vai... Mas eu estou falando para deixar esse pó, se tem problema. Isso daqui? Esfergar o pó na pessoa. Então... Para deixar o pó que... É, é esse que você virou, né? Então, se a gente tiver fresco, esse pó daqui que você está falando há dias, né? Isso daqui a gente vai poder aplicar em marma. Tá? Porque ele é muito concentrado para você gastar ele na pele como um todo. Então, nós perdia, né? É. O ideal seria tipo o que a gente vai fazer agora. Vai, usa o máximo que puder, assim, rápido. Porque o efeito do prana aqui se perde muito rápido. Então, como é que é a percepção da gente no Ayurveda? Dando uma repaginada, assim, só para sedimentar o que a gente falou. Primeiro, vem processos emocionais que você se identifica. E isso, emas, revém por conta do teu karma. Teu acne fica baixo, por algum motivo, e você perde a capacidade de metabolizar aquelas emoções. Elas começam a se adensificar no teu corpo mental. Depois de um tempo, elas começam a ficar mais pesadas e elas começam a ser vivenciadas no seu corpo prana, que é um corpo mais denso do que o teu corpo mental. Ali, elas já começam a visitar o teu manovar de rotas num nível mais denso e você começar a sentir ela no teu corpo sem o fator causal estar ali perto. Depois disso, você começa a se identificar mais com elas, porque elas estão mais recorrentes. Mas, nesse momento, você ainda acredita que você tem uma liberdade em relação a elas. Quando elas começam a se instalar mais no teu corpo, elas vão procurar áreas do teu corpo que tenham uma afinidade, em termos de lunas, mais parecidas com essas emoções. E o lugar mais propício para a emoção se cristalizar de uma maneira crônica, de emoções crônicas se cristalizarem, é no tecido do mágia. Tem emoção que vai ter um grau de propensão demais para o muscular, por exemplo, raiva. Mas, sempre que essa emoção vai ficando cada vez mais densa, cada vez mais forte, ela vai conseguindo ir para tecidos mais profundos. O tecido reprodutivo não é um tecido tão afim de guardar a emoção, por uma questão de que o tecido reprodutivo ele não está mais relacionado à criação de um novo ser. O tecido nervoso é o tecido mais elaborado que você tem, em um certo sentido, para você. O tecido reprodutivo é o tecido mais elaborado, ultra e hiper elaborado que você tem para gerar, continuar o processo da vida. E depois desse tem o odias, que é o sistema fisiológico. Mas, enquanto isso vai se cristalizando no tecido medular, isso se torna muito difícil de você se livrar. Mesmo fazendo retiro de yoga, mesmo fazendo acompanhamento terapêutico ayurveda, mesmo indo na igreja, etc. Aquilo está entranhado de você até a tua medula. Vocês conhecem essa pessoa? Nossa, está até a medula. É isso, está no mar de arato. Então, é difícil de tirar dali. Esses processos psicóticos, eles normalmente levam num tempo grande para se manifestar. Não são feitos de uma hora para a outra. Elas são, a partir de alimentação inadequada, que está agravando o plato pitocato, rotina inadequada, que está agravando o plato pitocato, ausência de fitoterapia, associação com pessoas inadequadas, associação com espaços inadequados, tudo isso que a gente falou. Certo? Agora, como é que a gente faz a terapêutica disso? Que a gente chama de tiquitza. A gente faz tiquitza em três níveis. Um nível mais básico é um nível mais denso. Que a gente faz em relação ao águia. Cai a tiquitza. Cai a tiquitza significa que a gente vai cuidar do Anamayakoshi. Significa que a gente vai usar o Ayurveda dessa forma onde a gente costuma conversar do tipo Ah, então você vai comer isso, você vai passar esse tipo de óleo, você vai fazer esse tipo de rotina, etc e tal. Ok? O outro, isso está mais relacionado a aspectos mega densos. Certo? O outro, não sei escrever o nome certinho, mas é Yukti que é a ideia de unir elementos um pouco mais sutis. Do tipo, muito pranayama, terapia de cristais, terapia de sonora, coisas com ervas, mantras, mantras, mas o mantra vai entrar mais a seguir. É uma terapia mais psicológica. Desculpa. A psicológica entra numa coisa que a gente chama de Sattva Vajaya. Eu acho que aqui é Yukti Pash Kaya. Eu não sei a palavra certinho, mas por que eu tentava que eu não encontro com ela. O cuidado de Kaya Chikitsa se expressa principalmente através dessa noção de Yukti, que é unir. Yoga está dentro dessa palavra que é Yug, que é junção. Desculpa, você tinha falado que são em três níveis. São em três níveis. Então, o primeiro nível é quando a gente cuida do Agni da pessoa. Que é o denso. Que é o denso. O segundo é num nível mais psicológico. Vamos chamar esse daqui de um nível fisiológico. Esse daqui é o nível psicológico. E o outro é Divya Tikitsa. Esses três fazem parte do Agni? Ou não? O Agni, ele de alguma forma influencia todos os três. Então, esses três de baixo que são os três níveis? É, esses três níveis são fisiológico, psicológico e espiritual. Toda a terapia do Ayurveda, Yoga, etc. e tal, cuida desses três níveis. E um certo sentido, a gente pode escrever aqui do lado Ayurveda, aqui a gente pode escrever Yoga, e aqui a gente pode escrever de outros. O que é que isso significa? Significa que no tratamento de Umada, a gente vai ter um olhar em relação à alimentação da pessoa, etc. e tal. A gente vai ter um olhar em relação à roupa, ao tipo de roupa que ele está vestindo, vai cuidar de Vata Pitikara. Isso está no Yubti Prashgara. que eu não sei escrever. Alguma coisa desse tipo. Tá? O segundo nível é o nível mais psicológico que vai entrar mantras, vai entrar eventualmente gemas, etc. e tal. Gemas, pranayamas. Gemas é são pedras preciosas. Tá? E o terceiro vai entrar prioritariamente cerimônias que são feitas na forma de Pudja, que é o que a gente vai fazer hoje, e Romas, que é cerimônia do fogo. São coisas um pouco mais viajandantes. Mas a ideia é a seguinte, coisas kármicas muito fortes que normalmente o yoga e o ayurveda não dão conta, a gente vai, divya é divino, terapia divina é através de mantras onde a gente evoca deidades. É divya? Divya. Com D? Com D. Com D. Com D. É divya? Tinha que fosse uma R. Sorry. E ali é J, Y, o que? T-I-S-H. Não, eu parei aqui O. 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 Jyotis. Tá? Então, dentro da perspectiva do ayurveda, um tratamento de qualquer distúrbio vai potencialmente envolver esses três aspectos. Sendo que há um quadro psiquiátrico mais grado, você vai ter que ter muito mais cuidado em termos de terapias sutis. Essas pessoas quando ficam com a mente muito desgraçada elas se tornam mais frágeis a sintomas de possessão. Que no ayurveda é uma coisa bastante que acontece. Então, quanto mais a nossa mente vai ficando frágil, quanto mais o nosso mar de adato vai ficando com baixo plano, com o odio desconsumido, mais ele pode ser assaltado por entidades sutis. Não é um fantasma daquele tipo que vem com um mensal branco, mas é formas de pensamento que se instauram no sistema através de uma manovar as rotas todas desgraçadas. Aqui nesse instante possivelmente existem entidades sutis dévicas e açúricas. Isso a vida inteira a gente normalmente está assim. Quando a gente se senta e canta mantra, acende lamparina de guia, mais entidades dévicas convergem. Mais as entidades açúricas falam opa, aquilo dali não é lugar para mim não, porque vai ter um monte de gente ali que não é muito obscuro, vai ter muita gente cheia de luz ali e eu não gosto disso e vice-versa. Por isso que a gente canta aquele mantra para fazer com que essas energias elementais se aproximem e se afastem de acordo com a facilitar o conhecimento dessa tradição de espiritualidade. Ok? E se vibração é som, é afastar o que for com som. Na verdade na cultura védica toda matéria ela é produzida a partir do som. então com som a gente consegue influenciar todos os níveis de matéria. Mas de uma maneira mais simples o que eu quero é dar uma uma pincelada para vocês é suponha que tem uma pessoa que está com distúrbio psiquiátrico grave e eventualmente ela quer fazer um cuidado ao médico e ela tem a possibilidade de ir para isso. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela ao mesmo tempo vai passar por um panteacarmo onde vai cuidar da dieta dela onde vai receber uma quantidade grande de óleo naquela forma do xerobás que seja ela vai ter provavelmente uma consulta com um diotixa que é traduzido como um estrólogo aquela pessoa vai conversar com ela sobre questões caras coisa que ela às vezes nunca contou para ninguém que não sabe como é que que cara está falando daquilo vai recomendar o uso de uma gema vai recomendar o uso de um determinado mantra vai recomendar estar na presença de uma pessoa santa com frequência vai recomendar na índia isso é fácil estar mais próximo do seu burro e vai recomendar fazer cerimônias que são cerimônias de limpeza de karma que não foi dessa vida que foi gerada através de cerimônias do fogo onde o universo macroscópico é unido com o universo microscópico através do elemento de ligação dos dois reinos que é o fogo então na nossa cultura como é que é prometeu roubou o símbolo dos deuses e trouxe para os humanos na cultura védica o fogo é o elemento de conexão entre o mundo macroscópico e o mundo microscópico as energias que governam o mundo macroscópico elas são acessadas na presença de determinados sons e elementos sendo manifestados na presença do fogo o fogo é um elevador código elevador espiritual no certo sentido bom